Olá a todos, sejam bem-vindos novamente, meu nome é Fábio e hoje eu vou estar dando continuidade nesse belo manual de instruções para a vida que é o capítulo da CLT que trata sobre segurança e medicina do trabalho, onde eu estou focado no tema segurança em instalações e serviços em eletricidade, conhecida popularmente como a NR10. A NR10, propriamente dita, tem como objetivo garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores, tanto os que trabalham diretamente com a energia elétrica. São os casos daqueles trabalhadores que exercem constantemente suas funções em instalações elétricas, quanto os que usam dela para o seu trabalho, no caso as indústrias, as empresas. Devido a isso, a NR10 se abrange em duas partes. Primeira, a segurança em instalações elétricas nos locais de trabalho e segundo, a segurança em serviços em eletricidade. Eu gostaria de comentar com vocês sobre duas palavras, perigo e risco. O que é um perigo? Perigo é a possibilidade objetiva de um determinado agente vir a causar um dano. O perigo é constante, ele é intrínseco. Numa instalação elétrica, ele pode vir a causar um dano. E o risco é a probabilidade de que esse dano venha a ocorrer. Ou seja, pode ser que aconteça. No caso, por exemplo, de um trabalhador que não segue as normas de segurança, como por exemplo, a utilização de equipamento de proteção individual, ele pode vir a concretizar esse perigo. Ou seja, o que vai determinar um perigo é a concretização do risco. O risco se diferencia do perigo do seguinte modo. Eu posso eliminar, minimizar e neutralizar um risco elétrico. E quando que eu vou eliminar um risco? Como por exemplo, na utilização de bloqueios, quantos foram necessários para a execução da atividade. Usando, por exemplo, um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento para o quadro, painel ou caixa de energização elétrica. E com isso, eu vou estar garantindo o impedimento de uma reenergização involuntária ou acidental. No caso de minimizar o risco elétrico, posso estar utilizando calçados, botinas sem biqueiras de aço para estar evitando o risco de eletrocursão. Cinturão de segurança, protetores auriculares. E como que eu neutralizo esse risco? Utilizando equipamento de proteção coletiva, como por exemplo, tapetes de borracha isolantes, cones e bandeiras de sinalização, proteção, placas de sinalização, protetores de máquina e também com equipamento de proteção individual. Como por exemplo, capacetes isolantes de segurança, óculos de segurança, máscaras e respiradores. Bom, o termo segurança é definido pela ABNT como ausência de risco inaceitável de dano. O que vem a ser um risco inaceitável de dano? É quando os prejuízos são maiores que os benefícios. Então, podemos concluir que garantir a segurança é garantir a ausência do dano inaceitável. As instalações elétricas nos locais de trabalho deverão ser adequadas às características do local. As atividades exercidas e os equipamentos de utilização. Então, cada empresa tem a sua característica. E também vai ter um prontuário de instalações elétricas diferente do outro. A NR10 se aplica tudo que envolve eletricidade ou trabalho próximo à eletricidade e, se as normas oficiais forem omissas, tem que respeitar as normas internacionais. Bom, agradeço a atenção de todos e desejo um forte abraço. Até a próxima.